Hoje os artistas que foram contemplados pela Lei Paulo Gustavo estão entregando as suas mídias, as suas produções aqui na Secretaria de Cultura. E para mim foi muito prazeroso e gratificante poder produzir esses videoclipes para os nossos artistas locais. E acredito que esse trabalho vai potencializar ainda mais esse trabalho artístico que já vem desenvolvendo na cidade de Caxias com muito amor, respeito e dedicação à música caxiense. É verdade, estamos hoje recebendo alguns vídeos que foram gravados por alguns artistas da cidade de Caxias em relação à Lei Paulo Gustavo. Nós estamos tendo a primeira exibição aqui dentro da Secretaria e posteriormente eles vão estar exibindo em outros locais públicos, escolas, praças, para que a população possa também conhecer o trabalho desses artistas um pouco mais. E é a contrapartida que eles tiveram com relação à Lei Paulo Gustavo que está sendo executada aqui no município de Caxias. De grande importância para a nossa cultura, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Ali o Paulo Gustavo veio para dar uma oportunidade para aqueles que mais precisam de uma divulgação. Isso é de grande importância para nós. Como é poder ver o material pronto? Realmente dar uma satisfação e ver o material pronto aí? Isso, uma grande satisfação porque nem todo artista tem essa oportunidade e essa parte financeira de fazer um trabalho desse aí. Obrigado por tudo. Foi uma lei que veio para beneficiar a classe musical, os artistas, né? Que não tinha como mostrar o seu trabalho para o Brasil, né? Não tinha condições financeiras para fazer esse trabalho. E essa lei veio para dar essa moral, essa força para os artistas, assim como eu, que não tinha como divulgar seu trabalho a nível nacional. Obrigada. Obrigada.